Aqui é o Fabinho do Terreiro, feliz com essa iniciativa aí do Governo do Estado, Projetarço da Andréia, e tô feliz porque hoje tô viajando aí pelo interior, Betim, Nova Lima, Viçosa e outras cidades mais, cantando a música que foi selecionada no Voz do Morro. E tem mais, né? Camarada meu me ligou da Alemanha, chama-se Niu Luz, falou, bicho, vi aqui no Face, no YouTube, esse clipe maravilhoso, esse projetaço aí, você está de parabéns, já compartilhei com alguns amigos aqui, tô pensando em trazer você aqui pra Alemanha pra cantar Tira o Lateral. E hoje eu passo na rua, já não me grita, e aí, Fabinho, como é que tá? Ele falou, Tira o Lateral! Valeu!